Transcrição e Legendas Pedro Negri Boa Atenção! Fugiu! Pisa! Pisa! Pega em pé! Tira de novo! Fugiu! 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 Ele morreu! Aí! Termina com a parada aí! Vai! Entra a mão! Isso! Cadê a mão embaixo? Fugiu! Fugiu! Tranquilo agora, Matheus! Tranquilo! Ele já morreu! Só que você não vai ter aí não! Vai! Vamos lá! Tranquilo! Tranquilo! Abraço! 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 Trava! Isso! Tem que ir embaixo, vai! Calma! Entra aquela! Entra aquela! Quero mãos! Isso aqui vai encarar você! Prepara outra! E... 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 De novo! Quero mãos! Quero mãos! Aí embaixo, vai aqui embaixo! Boa vez! 33, 4, 2, 3, 2... E aí! 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 O tempo foi 42 segundos! No segundo round! No nocaute técnico! O vencedor é a peça do poder vermelho! Rosineira! Valeu!